Oi meu povo, tudo bem? Eu sou o Daniel Vigno e no episódio de hoje, na série nova, o Reforma em Dani, a gente tá no apartamento da Isaac Silva e hoje a gente vai mostrar pra vocês esse banheiro muito gostoso, vem comigo! Bom, o banheiro desse apartamento é um apartamento mais ou menos da década de 70, então ele é antigo, a gente viu que a elétrica tava bem danificada, assim, tava bem acabada, então a gente mudou e trouxe esse lustre maravilhoso da Foco Metal, muito lindo, que tem todo um design e a gente ama muito porque a iluminação fica pra cima e não fica aquela coisa muito no rosto. Já aqui em cima do espelho, o resto eu já vou falar, mas se você tá gostando de alguma coisa que você tá vendo, já deixa aqui nos comentários. Esse aqui a gente comprou no Mercado Livre, gente, foi muito baratinho, acho que foi uns R$80,00, então tá aí uma dica, dá sempre uma pesquisada no Mercado Livre. Ok? Começando aqui pela bancada, a gente tem essa bancada que é da Marcenaria Sustentável, o Hugo fez, maravilhosa, e sabem por que que é sustentável? Deixa eu contar pra vocês, aqui a gente tem uma madeira de operito e é tudo pallet, ele vai, desmonta os pallets, faz todo um tratamento nas madeiras e fica essa coisa maravilhosa. Então, o Hugo entrou com tudo nessa parceria, na reforma de Isaac Silva, então ele fez essa madeira, essa bancada, com esses acabamentos lindos aqui, e fez o espelho, gente, porque aqui dentro já tinha um fundo de espelho, né, que é daqueles antigos, e aí ele fez toda essa montura, a gente colocou esse espelho, ele botou esse puxador maravilhoso, então assim, se você não vai ao trabalho dele, convido a você que vem de São Paulo, conhecer o Instagram da Marcenaria Sustentável. E do lado a gente tem algumas peças maravilhosas, né, Brasilidade representando, a gente tem essa peça que você encontra na loja lendária, linda, tem todo um acabamento, ó, e a gente tem até aqui, ó, um linduzinho! E aqui nós temos essa cuba linda da Concret, que já é uma parceira aqui do Cafofo, que tá entrando com tudo, a gente utilizou essa cuba, que não é esse modelo, o modelo mais parecido, ele é um pouquinho mais achatado, é lá no nosso apartamento, é a Curro de São Paulo, né, e ela é muito linda, muito maravilhosa, design, acabamento, tudo muito perfeito. Já que a gente trocou também a torneira e colocou a torneira da Pingo, e ela é linda também, tem os metais que eu já vou mostrar pra vocês, e olha só, sabe uma coisa muito legal? É que ela faz parte de vários momentos, a gente tá muito nessa troca. A Pingo, ela tem essa proporção, essa possibilidade e acessibilidade pra você poder trocar os metais do seu banheiro, da sua cozinha, porque realmente, gente, é barato e lindo e de qualidade. Embaixo tem um cestaria da loja lendária, olha só que coisa mais linda, deixa eu mostrar aqui. Tem todo um trabalho, e a ideia desses cestos aqui embaixo é pra Isaac colocar, organizar as coisas mesmo que ela tem, toalhas, que é o caso do que tem aqui nessa daqui. Aqui do lado já temos cestos garimpados, esses cestos são de tribos indígenas brasileiras, mas a gente garimpou. Então também tem tampa, né, pra Isaac, tem dois que eu coloquei aqui, pra Isaac já organizar e colocar coisas dentro dele. Preparei uma bandeja linda pra Isaac organizar, porque Isaac gosta muito de fazer skincare, gravar vídeo. Ah, uma coisa bem legal é que a Saboaria Brasil entrou com tudo e mandou todos esses itens aqui pra Isaac utilizar enquanto tá gravando, depois de um banho, deixar a casa mais cheirosa. E é isso, obrigado, Saboaria Brasil. Já aqui do lado eu coloquei todas as maquiagens, enfim, coisas que Isaac usa, inclusive, Boca Rosa, Liana, se você um dia assistir esse vídeo, ela é apaixonada pelas suas makes, seus produtos. Então, quem sabe um dia vocês façam alguma coisa juntos. Claro, eu coloquei um bambu da sorte na água, porque Isaac viaja muito, tem uma vida muito corrida, então ela não consegue cuidar das plantas com aquela facilidade. O que eu trouxe? Um bambu na água. E sim, gente, a dica desse vídeo com plantas é plantas na água. Pra você que tem uma vida muito corrida, que viaja semanas, a planta na água possibilita você ter plantas em casa, sem ter aquele cuidado excessivo. E aqui nesse espaço, gente, tudo aqui é original. Então a gente tem essa banheira, a gente tem esse revestimento, que é original, ele já foi pintado, ele foi restaurado. E aqui atrás eu coloquei esse cachissal do Marcos Camargo, que é lindo. Tem todo um design, ele criou, ele é feito de barro e esmaltado. Aqui tem as velas de São Paulo, da Fê, gente. Beijo, Fê, se você assistiu esse vídeo. A gente botou umas velinhas aqui. Tem uma toalha que a gente colocou dentro dessa paleta mostarda, pra dar uma brincadeira, assim, do azul com mostarda. Eu acho que combina bastante. Botamos um toalheiro da Pingo, aqui também, que eu adorei. E aqui embaixo a gente tem uma lixeira muito legal, que eu achei muito barata. Eu acho que eu paguei R$35 dela. E eu adorei. Hoje em dia a gente sabe o quanto que uma lixeira é cara. Desse lado aqui do vaso, eu coloquei uma arte do Getúlio Maurício, que você encontra na Loja Lendária. E essa estaria aqui do lado, onde eu coloquei poupa higiênica, uma revista, também é da Loja Lendária. Esse tapete trançado aqui é da Oia Só, a Ingrid que faz um trabalho incrível. Eu falei, Ingrid, eu preciso de um tapete comprido e largo. E aí ela me mandou esse e eu amei muito. Então se você quer tapetes com personalidade e brasilidade, que são todos 100% feitos à mão, você encontra lá na Oia Só. Agora, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente vai chamar a Isaac Silva pra vir aqui ver o banheiro. E eu tô muito ansioso. Dê, tá ansioso, amor? Sim. Ai, gente, então vamos lá. Deixa eu abrir a porta aqui e chamar. Isaac! Vem! Vem! Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Peraí. Vem no 3, 2, 1 e... Bem-vindo ao seu novo banheiro. Meu Deus. Ai, que coisa linda. Gente, ó. Você acha que a gente não ia trazer só a frase pro banheiro? Ó, a gente volta aqui, quando a gente troca tudo, usa... Gente, é outro banheiro. É outro banheiro. Você achou mesmo que eu ia... Ai, que coisa linda. Eu gostei. Todo lindo, gente. Pode abrir? Pode. Olha, agora vou fazer mais isso com o que é. Minhas lindas memes. Tomar meu lindo banheiro. E ó, agora a senhora tem tapete de lá até aqui pra ir embora. O meu trono de rainha. É, que cheira nova. Só... Que cheira nova. Só folheando aqui, ó. Luba banheiro velhista. Pode tomar até o outro e fica... Maravilhosa. Exatamente. Todo mundo. Migo, que trabalho incrível, que trabalho lindo. Gente, porque a gente tem uma escultura aqui. Sim, vários detalhes. Velas, pra você passar o banho, relaxar. Ó, toalhas. Adorei também os... Como é que a gente chama? Aqui é o suporte de toalheira. Suporte. Amo bem. E toalheira. Aqui também tem uma que eu posso botar as cores. Pode. Isso, né? A gente pensou nesse daí. Você pode usar como toalha também. Mas também você pode usar como pra botar, pra deixar o look preparado aqui. Sim, ótimo. Ótimo, não? E aqui eu amei a bancada, que tem a bancada pra fazer, sabe? Tipo, acordar de manhã, lavar meu rosto, agradecer a saga maravilhosa. Sabe? Começar já, preparar a pele, preparar o dia. Entrar no meu banheiro, tá lá. Ó, meu chubadão. Exatamente. Tá lindo. E os meus detalhes também. Isso é lindo. E eu amei as cestarias. Amo o cestarião. Ai, que toalha demais. Eu adorei. Bom, gente, mas é isso. Isaac, você gostou? Amiga, eu amei muito. Agora aqui nesse... Que mais lindo. Nesse rolezinho do amor aqui, do axé, eu quero deixar pra vocês o carinho e toda a ressignificação que a gente pode trazer pro nosso lar, pro nosso cantinho, seja casa alugada, casa própria. É muito importante você trazer a sua identidade, a sua conexão com o seu lar, que afinal de contas é ali onde a gente deposita todo o nosso carinho e nossa energia. Gente, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e mais o que, amiga? E mais muitos corações e dizer que ficou arraso, ficou lindo, ficou axé. Tanto o meu quarto, que você trouxe um carinho enorme e pra esse lindo banheiro também. Esse banheiro precisava de um... Esse aqui é o primeiro vídeo. Ah, é. Então, ó, spoiler, próximo. Próximo vídeo é o quarto. Próximo. Filha de emojave, vai falando, ó, a língua é santa. Agora, a palavra-chave pra quem ficou até o final do vídeo, acredite no seu axé. Acredite no seu axé, ó. E venha pro banheiro da Isa. Vamos lá, vamos lá, vamos sentar aqui. Deixa eu tomar um banho.